O que é o Maltar? companhia que nos seguem. Hoje vamos apresentar o supra-sumo dos capacetes modulares, aquele que tem sido o líder de vendas nos capacetes de topo de gama, a nível de capacetes modulares. Vou falar do Shoei Neotec 3. Este capacete mantendo a história da Shoei, que já foi um best-seller no primeiro Neotec. No Neotec 2, fartou-se de vender e o Neotec 3 vai pelo mesmo caminho. Este capacete já é o novo modelo, já com homologação 2206, para cumprir as normas exigidas atualmente. O que tem acontecido muito com os capacetes 2206 é que tem aumentado de tamanho e de peso. Este capacete ficou muito controlado, apesar de um bocadinho maior em relação ao Neotec 2, a nível de dimensões e também um nadinha mais pesado. Eu tenho aqui, por exemplo, este aqui é um XL e o peso dele é 1,865 kg. O M fica em 1,715 kg. Portanto, estamos a falar de um aumento, se calhar nem de 50 gramas no total, nos capacetes. O que é uma coisa muito boa, visto que há outras marcas que têm visto aumentos de 100, 150 ou mais até no peso deles. O que é que muda, assim, essencialmente, deste capacete do Neotec 3 para o Neotec 2? O sistema de abertura, apesar de estar no mesmo sítio, está mais simplificado, está mais facilitado para o utilizador com luvas. O sistema de abertura de viseira também, porque no Neotec 2 a viseira abria, tinha a patilha aqui do lado esquerdo do capacete, e agora no 3 puseram a patilha ao meio, o que permite que se abra a viseira com qualquer uma das mãos. O normal é usar a esquerda, mas às vezes dá jeito de usar a direita e dando a patilha no meio é mais fácil. Ele também tem um sistema de bloqueio, neste momento eu estou a forçar e a viseira não abre, mas é um sistema de bloqueio do mais intuitivo que pode haver, porque ao pousar aqui o dedo para abrir a viseira, basta praticamente só encostar o dedo e a viseira já abre. Portanto, ele bloqueia, eu penso que deve dar para ouvir o clique, mas o abrir é a coisa mais intuitiva que pode haver. As entradas de ar também mudaram um bocadinho, aqui na da frente, a queixeira, ela tem 3 posições, está ligeiramente diferente em relação ao modelo anterior também, tem a posição de aberto, semi-aberto e totalmente fechado. A superior, a mesma coisa, sendo que a superior sim, mudou bastante em relação ao anterior, também para uma maior facilidade de abertura e fecho com luvas calçadas, principalmente as luvas de inverno, que são as que tiram mais sensibilidade. Mais, voltando aqui, agora o capacete, o interior, o interior, o interior, se o do Neotec 2 já era um interior brutal, super confortável e muito bem feito, muito bem acabado, eu acho que este então está do melhor que pode haver mesmo, sendo que houve algumas alterações para melhor, na minha opinião, que é, esta fita está ligeiramente mais estreita do que a fita do Neotec 2, e está também a posição mais chegada um bocadinho à frente, o que faz com que a fita do boquê não fique tão presa aqui, na zona do caroço do pescoço, e venha um bocadinho mais aqui para baixo do queixo, sempre que não esgana tanto, não tem tanta tendência para esganar. Aqui é o óculos escuro, também mudou um bocadinho, está um bocado, uns 5 milímetros, penso eu, maior, mais descido, o que faz com que consiga apanhar melhor todo o campo de visão, e não deixar, às vezes, aquele meio termo ali na nossa visão, em que vemos com óculos escuro, ou sem óculos escuro, e que fica ali, que cria ali um bocadinho de confusão. O interior, como ao costume, é todo removível, lavável, bem preparado para intercomunicador específico da Shoei, feito pela Siena, que encaixa aqui nesta tampinha, tem aqui o sítio para a bateria, e aqui encaixa o módulo, aqui penso que encaixa também uma outra peça, mas pode também ser instalado aqui um intercomunicador universal, porque não falta espaço, e cá dentro também não falta espaço para colocar, para colocar os alto-falantes, e o microfone, e tudo mais. Ah, outra coisa, o capacete tem a dupla homologação, P e J, normalmente os capacetes com dupla homologação têm um sistema de bloqueio, algures aqui na lateral, para garantir que isto não acontece em andamento. O que a Shoei fez aqui, fez um sistema de dupla abertura, sendo que o segundo clique faz o bloqueio, ou seja, a gente abre o capacete, e depois ele ainda dá mais um toque para trás, assim dá a garantia, a Shoei dá a garantia de que o capacete não vai fechar, portanto, e depois para fechar, é só fazer um bocadinho de força e ele fecha. Para os cliques, os encaixes disto é super suave, é o normal da Shoei, é mesmo muito confortável. A nível de preços, o que é que nós temos? Como é costume na Shoei, e como era já costume no Neotec 3, há 3 preços para o capacete. O preto brilhante e o branco custam 669€, todos os outros lisos, que é o caso deste Antracite, ou do preto, todos os outros custam 699€, e os decorados, seja qual for a decoração, custam 769€, e aqui este, por exemplo, este é o modelo Satori, que para mim é das decorações mais bonitas, porque está bem decorado, com simplicidade, faz aqui um efeito de carbono, tem umas risquinhas douradas que lhe dão um toquezinho de classe muito, muito, muito bonito mesmo. E é um capacete para modular, este aqui tamanho M, 1,715kg, e eu acho que está excelente. Já agora vou mostrar aqui o preto, isto nas cores sólidas, de certeza que me vai escapar alguma, mas há azul mate, há um bordô, ali um vermelho bordô, há um cinza prata, mate também, penso eu, ou se calhar é brilhante, mas estou na dúvida. Há um antracite ligeiramente mais claro do que este, e eu acho que está tudo, depois nos decorados há uma dúzia de decorações diferentes, meia dúzia larga, e pronto. E é isto, acho que já disse tudo, tudo que é realmente relevante sobre este capacete, este, lá está, é daqueles que se vai vender sozinho, está-me a faltar uma coisa importante, portanto, vamos avançar aqui e ver o que é que traz dentro da caixa, estava-me aqui a esquecer, de mostrar isto. Então, dentro da caixa temos o Pinlock, Pinlock é a melhor gama da Pinlock, para este capacete não se pode pedir menos, é mesmo assim, as coisas são assim, tão simples como isto, é um Pinlock, se tiverem que o comprar à parte, não é barato, mas é o melhor. O saquinho do capacete, o típico da Shoei, muito bom, e depois a saquinha, que costuma vir a acompanhar, tem a narigueira, o silicone para as borrachas e a chavinha para desencaixar tampas e dar ali uns apertos em alguns parafundos, o manual das instruções, como é costume. Esqueci-me também de mostrar, aqui ele traz também o defleitor do queixo, que é um defleitor bastante, bastante grandinho, que, como podem ver aqui, o espaço que fica de abertura, é um espaço bastante reduzido, que faz com que entre muito pouco ar, muito pouco frio. No verão, pode-se tirar tudo, assim como a narigueira, pode ser desmontado e fica um capacete mais ventilado, mais fresco. Pronto, eu acho que não me estou a esquecer de nada, espero que tenham gostado, de vez em quando eu lembro-me de dizer, faça um like, subscribe, essas coisas aí que o pessoal, que os youtubers fazem, que eles dizem para fazer, e pronto, até uma próxima, fiquem bem, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho